Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, queria vos falar de algo que nós trabalhamos bastante aqui na empresa, no ramo da fotografia, obviamente, que é a fotografia automóvel. Tenho aqui alguns exemplos e gostava de explicar, dar-vos algumas dicas, como fazer, o que fazer, como melhorar a vossa fotografia automóvel. Pronto, gostava de dar umas dicas nesse aspecto e ver o que podemos aqui conversar um pouco. E passar-vos alguma da nossa experiência que nós temos aqui, que já é alguma, já começa a ser alguma. E pronto, tenho aqui alguns exemplos, cerca de 10 exemplos. E vamos passá-los e conversar um bocadinho sobre cada um deles, tocando aqui em alguns tópicos que eu acho que são importantes. Começando aqui, começando aqui com esta imagem que estão a ver no ecrã do Porsche Taycan, que foi um dos carros que nós fotografámos para a Porsche, mais especificamente para o centro de Porsche Leiria. Esta fotografia, em específico, nós optámos aqui por escolher uma localização, chamamos de Premium Leiria, é uma casa que toda a gente consegue ver da cidade, está num sítio espetacular, é uma casa que inclusivamente foi usada para uma novela da SIC, e não vou entrar em mais detalhes aí, mas é uma casa muito bonita, muito limpinha, ao nível das paredes e isso tudo, o que ajuda à fotografia. E então nós resolvemos, ou melhor, pensámos, ok, é uma casa que encaixa bem com o tipo de carro que é, e então fomos lá fazer esta fotografia à frente. É uma fotografia muito quadrada, digamos assim, ou seja, não tem aqui grandes curvas. A ideia foi mesmo apanhar a casa de frente, o carro totalmente de lado, à frente do portão, o máximo possível com os ângulos retos na fotografia. Foi essa a mesma nossa ideia. Quisemos deixar ali, aqui nesta área à direita, um pouco da vista que se tem sobre a cidade, ou seja, para dar o sentido de profundidade à fotografia, para se ver que não acaba com a casa, tem bastante mais informação, tem bastante mais conteúdo por trás da casa, apesar de, obviamente, a casa tapa, não se vê, e quisemos passar aqui um sentido, um bocadinho de modernidade, com uma casa nova, moderna, arquitetura moderna, um carro novíssimo, nesta altura, especialmente quando o fotografámos, moderno, inovador, elétrico, uma coisa... Achámos que encaixava bem uma coisa com a outra. Isto para bater no primeiro tema, que é, quando vamos fotografar um carro, uma das primeiras coisas que temos a ter em consideração é a localização. O pessoal do imobiliário adora dizer localização, 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 que é o que interessa. No ramo automóvel é a mesma coisa, quando estamos a fotografar. Isto porquê? Não faz grande sentido eu levar um carro desportivo para o meio da areia, mas faz sentido, se calhar, levar um jipe. E não faz grande sentido, se calhar, levar um jipe para um sítio, tipo uma pista, mas faz sentido levar um carro desportivo. Ou seja, tem que bater certo o tema, digamos assim, do carro, ou o objetivo do carro, com o tema, ou o objetivo do que está por trás, de todo o backdrop, todo o fundo, onde ele é fotografado. Pronto. E esta fotografia, nós achamos que passa bem essa imagem da modernidade do carro, das linhas inovadoras, com as linhas inovadoras da casa. Passando aqui a outra fotografia, esta aqui foi uma fotografia que nós tivemos também em Leiria com o mesmo carro ainda, com o Porsche Taycan. Estava assim um dia chuvoso, como dá para ver, a estrada está assim bem molhada ainda, o carro ainda tem umas pinhinhas. E a ideia aqui foi o quê? Foi passar... Dizendo isto de outra maneira, quase todos os carros fotografam muito bem à chuva, ou pelo menos molhados. Dá um sentido de história, digamos, à fotografia, não é uma fotografia isolada, não é só uma fotografia de algo, é uma fotografia sobre algo, conta uma história, entre aspas. Ok, o carro andou à chuva, o que é que se passou, o que é que andou a fazer, não sei o quê. Passa sempre um bocadinho essa ideia, e nós gostamos bastante, sempre que temos um dia chuvoso, gostamos de aproveitar para fotografar carros, sempre que possível, nem sempre, depende de nós, obviamente. Neste dia, por acaso, tivemos alguma sorte, sorte, azar, porque também o fotógrafo molha-se, mas o conteúdo, ou o resultado, fica bastante interessante. Aqui estava um dia bastante chuvoso, nós aproveitámos uma rua de leidia, que é mais ou menos limpa em termos de trânsito, lá está, parar o carro no meio da estrada para tirar a fotografia, para voltar a entrar, é um bocadinho chato, mas que tem bastantes carros estacionados, não foi algo que quisemos evitar, quisemos utilizar isso, e quisemos passar também todo o ambiente chuvoso, lá está, com a temperatura mais azulada. Aqui uma dica que eu dou é, quando está mais escuro, especialmente quando está um bocadinho mais escuro, tenham sempre as luzes do carro ligadas, e especialmente se conseguirem as luzes de travão, como é o caso aqui, porque acende mais luzes, dá para ver a terceira luz em cima, a carro está em no alarão, não interessa, mas dá para ver mais luzes do carro. Fica uma fotografia mais interessante, especialmente de trás, de frente não faz diferença, obviamente, mas de trás, se for possível, se tiverem alguém que vá com vocês para tirar fotografias, é um conselho que nós damos. Aqui esta fotografia também, em termos de tempo do dia, ou hora do dia, foi tirada já um bocadinho ao anoitecer, não estava de noite, mas já dava, lá está, para se ver as luzes perfeitamente na câmara, o que durante o dia é um bocadinho mais complicado, especialmente se o sol estiver diferente, essas coisas todas, como vocês sabem, e então foi um bocadinho essa a ideia. O ângulo aqui continua a ser completamente a direito, nós gostamos muito de fotografar ângulos sempre a direito, não é sempre, não fazemos sempre, porque há ângulos de três quartos, que funcionam muito bem, há outros ângulos que funcionam bem, mas os ângulos, mesmo a direito, por norma nos carros são ângulos, é assim que o carro é desenhado, basicamente, quando vocês veem os sketches, o sketch é de lado, o sketch é de trás, o sketch é da frente, e então acabamos por, na fotografia, tentar usar um bocadinho a ideia do designer, original, e passar isso na nossa fotografia. Também tentamos às vezes fazer fotografias em movimento, especialmente com carros mais desportivos, aqui com o Porsche também fizemos algumas, não as tenho aqui para mostrar, infelizmente, mas também fizemos algumas, basicamente o que se chama os pannings, os panshots, que basicamente vocês reduzem a velocidade do obturador, e vão seguindo o carro e disparando, e então vão ficando com o fundo, com motion blur, como se diz, com aquele efeito de movimento, e o carro, se tudo correr bem, completamente em foco, que dá um efeito engraçado. Tentamos não abusar muito dessa técnica, porque é muito usada, especialmente em revistas de automobilismo e essas coisas todas, é sempre, sempre, sempre aquele tipo de fotografia que se vê, e então nós tentamos não abusar, tentamos fazer poucas fotografias, disso, e só mesmo quando trazem alguma coisa de novo à nossa sessão. Passando aqui um bocadinho a outra foto do Teca, esta foto, dá para ver a chuva, estava, mesmo a chover nesta altura, o que foi ótimo para nós, a fotografia, a nosso ponto de vista ficou muito, muito, muito engraçada, com o carro todo molhado, a cor ajuda, com o castelo de Leiria em fundo, isso foi um dos requerimentos do stand, não é que nós, se tivéssemos, estava difícil, se tivéssemos contra, mas foi um dos requerimentos do stand, aqui se calhar tínhamos feito a coisa de maneira ligeiramente diferente, até porque não gostamos muito de todo o, como é que sei dizer, o lixo visual, digamos, que está na fotografia, com os postos, com os sinais, com as gruas e essas coisas todas, mas era um requerimento e achámos que a foto ficou muito engraçada, até por ter o castelo atrás, por ter o carro, que é o elemento novo à frente, o elemento antigo atrás, e depois ter todo aquele, não é bem o ar industrial, mas é um pouco com os candeeiros, com as luzes, as placas e essas coisas todas, e depois ainda com o foreground mais perto da câmara, a chuva, com os pinguinhos, eu espero que se consiga ver no vídeo, nota-se os pinguinhos todos a descer, ficou impecável, nós gostamos muito, o cliente gostou muito, funcionou muito bem, lá está, com a luz ligada, esta já foi a 3 quartos, pronto, estacionámos o carro de propósito para apanhar 3 quartos com o castelo e com a luz, traseira do carro. Passando aqui a outra fotografia, isto é a fotografia ainda do mesmo carro, é do interior do Porsche, como dá para ver no símbolo, não é? e é um tipo de fotografia que nós gostamos de fazer muito e fazemos um pouco diferente do normal, nós costumamos fazer este tipo de fotografia de interior, especialmente do ponto de vista do condutor, tentamos pôr sempre as pernas, claro, são as nossas pernas, mas tentamos pôr as pernas visíveis na imagem, porque nós queremos passar a sensação de estar a pessoa que vê a foto, estar lá, estar a conduzir, e quando as fotos não têm nenhum elemento humano, ou seja, se eu tirasse daqui as pernas e os pés que se veem ali embaixo e tirasse só uma foto ao volante e ao painel e essas coisas todas, a foto iria ter menos ligação à pessoa que está a ver, no nosso ponto de vista é isto que aconteceria, teria menos ligação, não teria ali nenhum elemento humano e então nós gostamos sempre, quando fazemos fotos de interiores, de deixar as calças, lá está as pernas e os pés a ver-se para a pessoa sentir-me em parte que está dentro da fotografia e isso é uma parte importante desta fotografia que às vezes as pessoas inconscientemente nem dão valor, não ligam, mas que nós ao tirar a fotografia pensamos nisso, não foi ao calha, foi propositado e então é uma das partes importantes da nossa fotografia que nós internamente chamamos de POV, ponto de vista do condutor. Aqui, outra dica que nós podemos dar é foquem sempre o volante, podem depois de acordo com a abertura ou não da lente focar ou desfocar o painel, aqui o painel era irrelevante, o carro estava parado, optámos por desfocar, focar só o símbolo e levar o olho a olhar naturalmente para o símbolo e para o volante que é o que está em foco. Passando aqui a outra fotografia já de outro carro, isto é um Mercedes GLE, um dos jips da Mercedes, novos, é um dos novos, nós fotografámos há pouquinho de tempo e isto é um tipo de fotografia um bocadinho diferente, aqui por norma o pessoal não gosta muito de fazer isto, mas nós pessoalmente gostamos que é cortar o carro, normalmente deixam o carro inteiro ou cortam num sítio mais óbvio e nós cortámos ali tipo a meio caminho entre o meio do carro, ou seja, entre o meio do carro e a esquerda e então cortámos ali num num sítio que talvez as pessoas achassem estranho. É uma opção, não foi ao carro, não chegámos e disparámos sem pensar, foi a opção, nós gostámos de o fazer e outra razão para o fazer é se entrámos ali as luzes frontais do carro, que achamos que é a parte nesta foto ou pelo menos o que quisermos jogar é a parte importante da fotografia, é a parte em destaque, digamos assim, é uma fotografia de dia num parque cheio de ervas lá atrás, como dá para ver em fundo, com uma árvore, com um poste, com a luz bastante forte de ver-se a sombra do carro, que também foi uma opção, nós estacionámos o carro, para quem tenha reparado, o carro está mal estacionado, mas é de propósito para se ver a sombra a cair para o lado do espaço negativo, entre aspas, da fotografia, mas lá está, mais uma vez, é uma fotografia 90% ou 95% diferente, com os ângulos retos todos em destaque e foi uma opção. Outra coisa que nós gostamos de fazer que nesta fotografia se nota bem é dar muito contraste, ou seja, não gostamos de, há muita gente que o faz e não temos nada contra, apenas não gostamos de o fazer, que é quando tiram uma fotografia a um carro de lado eu posso aqui vir ao Porsche. Neste dia, por acaso, não foi preciso fazê-lo, mas se tivessem o solo aqui por trás do castelo ou perto disso, esta parte que está virada para vocês do carro iria ficar em sombra, iria ficar no escuro. e então há muita gente que gosta de aumentar ou utilizar o HDR digamos assim para mostrar o carro todo. E o que é que eu quero mostrar nesta foto? Que nós fizemos exatamente o contrário, nós tínhamos sol e até se via um pouco aqui da parte de baixo, isto é um jipe é bastante alto, via-se um pouco o sol a entrar aqui em baixo e nós propositadamente escondemos em sombra para ficar um bocadinho achamos que pelo menos na nossa opinião que a foto fica mais elegante com mais contraste entre os highlights e os blacks ou entre as shadows e optámos por fazê-lo nesta fotografia. Passando aqui a outra fotografia é uma fotografia de drone obviamente muito bem centrada aqui a puxar um bocadinho também abraçar a nossa sardinha muito bem centrada no meio de um pinhal numa estrada deserta completamente deserta optámos por ir não foi ao meio dia mas foi muito perto para ter um bocadinho de sombra deslocada do carro mas não muito pronto quisemos só ter ali quase como um contorno do carro em sombra e foi o que fizemos com o recurso a drone não é algo que utilizemos muito fotografia de drone achamos que está um bocadinho sobreutilizada achamos que há muita gente que o faz há muitas fotografias deste género como podem ver esta o que não falta para isto são fotografias de drone completamente de cima e achamos que é uma perspetiva um bocadinho batida demais e então tentamos evitar fazê-lo foi um dos poucos trabalhos automóvel que teve fotografia de drone porque achamos neste caso faria sentido mas não o fazemos mesmo por essa razão nós tentamos ser um bocadinho diferentes um bocadinho criativos um bocadinho diferenciadores no tipo de trabalho que entregamos e tentar fugir um bocadinho ao que o resto do mercado faz e então é uma das razões que não fazemos tanto a fotografia de drone quanto isso passando aqui a outra fotografia esta aqui tem uma particularidade grande isto aqui é uma carrinha Mercedes não é o mesmo carro de há pouco mas também é um veículo Mercedes o que nós optámos por fazer aqui foi dar um corte um corte entre aspas tapar metade da fotografia basicamente é uma árvore totalmente desfocada não é e o carro na outra metade isto para quê? para definir muito muito bem o ambiente onde o carro está não é que atrás do carro não o fizesse todo o arvoredo todo o verde que está lá o chão não ajudasse também com o castanho das folhas que caíram mas achámos que ficaria engraçado tapar grande parte da foto com uma árvore e utilizar a outra metade para dar destaque ao carro aqui foi mesmo ambiente carro e foi lá está voltando um bocadinho ao ponto anterior ser diferente não fazer as coisas da mesma maneira que os outros fazem e então aqui optámos por em vez de tapar só um bocadinho ou dar aqui um foreground pequeno optámos por dar aqui um foreground gigante e o carro ocupar só metade da imagem claro que fizemos outras fotografias o cliente poderia não gostar acabou por gostar mas poderia não gostar de ter tanta fotografia entre aspas inutilizável mas acabou por gostar o ambiente ficou engraçado e pronto aqui vamos a uma fotografia de um BMW M2 que tirámos durante a noite numa das ruas principais de Leiria quem conhecer a cidade conhece esta rua e o que é que fizemos aqui basicamente muito simples estava um dia mais úmido como se vevesse alguns reflexos no chão e optámos por parar o carro num sítio que tinha as marcas de proibido parar foi só dois segundos polícia não venham bater e lá está mais uma vez luz de travão ligada e aqui com outro objetivo ainda que era tentar refletir as luzes no chão obviamente que depois na edição puxámos mais um pouco ainda pelas luzes refletidas mas o objetivo era mesmo fazer este tipo de fotografia com o carro em destaque e depois com as luzes por trás do candeeiro e à frente neste caso ao mais perto de nós do fotógrafo o reflexo no chão das luzes acesas dos travões muito sinceramente a foto não tem grande edição foi só puxar um pouco ali a luz refletida no chão e pôr algumas áreas da luz da luz peço desculpa da fotografia mais escuras isto de falar está a ser para puxar o olho diretamente ao carro não é que não fizesse se nós não fizéssemos edição mas assim achamos que puxa ainda mais ao carro que está no centro da imagem passando aqui a esta fotografia ainda do mesmo carro mas tirando uma hora diferente do dia para muita gente vão se dizer é pá esta fotografia está estragada passou um carro à frente sim mas foi propositado lá está nós temos esta fotografia uma igual sem nada à frente porque o cliente podia não gostar mas nós pessoalmente gostamos de dar profundidade às fotografias e dar algum movimento seja neste caso podia ser podia ser e foi um carro a passar à frente desfocado até levantar um pouco de água que dá para ver aqui perto da roda traseira do BMW poderia ser um alguém a fazer corrida atrás e desfocar a pessoa gostamos de dar essa profundidade aqui calhou bem também disparámos 100 vezes não sei quantas foram mas uma série de vezes para conseguir apanhar este efeito em que se vê o BMW praticamente todo e vê-se só que um carro passou à frente por isso é uma estrada estávamos a tirar do outro lado da estrada mais uma vez conseguimos ter aqui um dia molhado e achamos que esta fotografia ficou muito muito engraçada dá para ver lá atrás um parque com algumas coisas de criança dá para ver as árvores que estavam no parque também o carro em foco e depois no foreground ou na parte da frente o carro que passou e deu-nos este belo efeito de desfoque em movimento que nós achamos que ficou bastante engraçado pelo menos passa tudo o que nós queríamos passar vamos aqui a outra fotografia que nós fizemos aqui também para a Mercedes para o Santos Odicentro isto foi uma fotografia já em Covid dá para ver ali as infelizmente as ou dá para ver infelizmente porque tem que ser assim agora não é? mas dá para ver ali todos os símbolos de safe and clean carro seguro e isso tudo foi uma parceria da Mercedes com o Turismo do Centro de Portugal e que nós fomos fotografar e esta eu peguei especialmente por uma coisa porque utilizamos modelo nem sempre utilizamos aliás nenhuma das fotos até agora tinha modelo nesta optámos por utilizar uma modelo aliás quando foi falado com o cliente foi falado logo essa ideia de fotografar com o modelo com neste caso com a rapariga a fazer certas atividades com o carro neste caso estava como podem ver estava sentada a olhar também fotografámos a tirar coisas da mala perto da praia fotografámos montes de situações que esta foi uma das fotos que acabou por ser utilizada pelo cliente na campanha e é algo que nós não fazemos com muita frequência honestamente achamos que o carro só por si passa a ideia mas de vez em quando e dependendo da finalidade da campanha pode ser interessante fotografarem com modelos eu diria só tenham algum cuidado entre aspas nos modelos que escolhem ou melhor ainda tenham algum cuidado na edição que fazem depois à pessoa que fotografou com vocês não é? não convém que pareça uma edição feita para uma magazine muito honestamente esse tempo já lá vai de ser tudo perfeito e sem borbulhas sem não façam isso isso é eu acho e nós aqui achamos e os nossos clientes concordam connosco que é um erro há coisas claro que sim que se pode corrigir uma sombra ou outra mas não abusar e não parecer uma boneca tira tira aquele sentimento isto não é real ou melhor mete o sentimento isto não é real e as pessoas desligam completamente da fotografia a fotografia tem que parecer real não pode parecer falsa e isto aplica-se a todas as edições que vocês façam nunca abusem da edição especialmente com pessoas e aí é que se nota mais para parecer falso e aqui era só para dar essa essa dica digamos assim aqui outra vez o carro em 3 quartos achamos que ficava bem especialmente foi uma preocupação nesta fotografia em particular ligar a cor do vestido da modelo com o pino eu não sei como se chama aquilo esta coisa que serve na entrada do porto terra vermelho e nós optámos ok vamos fazer ali uma ligação pôr os dois vermelhos ali perto um do outro para as pessoas com o olho ligarem e fica engraçado e então pronto fizemos isso mesmo e esta foto acabou por ser usada na campanha passando aqui a outra foto esta foto foi tirada há muito pouco voltando aqui ao nosso vídeo a câmera resolveu deixar de gravar obrigado passando esta fotografia foi tirada há muito pouco tempo é uma fotografia como se pode ver ao pôr do sol na golden hour é algo que nós não fazemos por norma mas neste caso optámos por fazer achámos que ficava bem com o carro o carro é branco e a refletir bem os amarelos do sol temos duas fotografias como podem ver a última ali à esquerda também é e aqui optámos mais uma vez por ter o foreground com a planta o sujeito no meio background lá atrás com esta vista magnífica que tem este sítio e depois com o amarelo do pôr do sol achamos que ficou uma foto muito engraçada mas é algo que tentamos não replicar muitas vezes aliás daqui das nossas 12 fotografias apenas duas e são do mesmo local com o mesmo carro é que foram tiradas na golden hour e tentamos não fotografar só na golden hour nem só na blue hour são horas como outras quaisquer têm as suas coisas em particular e até ficam engraçadas mas não dão melhores fotos por ser na golden hour dão fotos diferentes e eu diria que hoje em dia como está tão batido estão tão batidas as fotos da golden hour eu diria que até provavelmente estão piores fotografias piores no sentido de toda a gente as faz não no sentido de pior qualidade e então não acho que seja uma regra ir só fotografar na golden hour muito pelo contrário acho que o devem fazer sempre que possam ou sempre que achem que está um tempo relevante para a vossa fotografia e se quiserem fotografar à chuva começa a chover não vão esperar pela golden hour ou pela blue hour para ir fotografar vão fotografar com certeza vão apanhar fotografias impecáveis que vão gostar o que o vosso cliente vai gostar é uma das dicas que eu dou é não esperem nunca pela golden hour nem pela blue hour a menos ok é este o meu objetivo é isto que eu quero fazer hoje é tirar na golden hour ok desde que não seja algo que é religiosamente seguido isso não eu acho que é feito demais honestamente e não deve ser seguido e temos esta fotografia e temos outra e aqui optámos por fazer em retrato para se ver o horizonte algumas nuvens o sol ainda aqui um bocadinho e aqui o reflexo no capô com todas as linhas de design que ele tem fez ali três linhas de reflexo mais ou menos e ainda se vê aqui o reflexo no vidro e então achamos que ficou uma foto muito engraçada apesar do chão ser assim meio feio num castanho meio feio achamos que o carro chama a atenção por ser branco e estar assim num ambiente meio um ambiente que contrasta especialmente nesta foto dá para ver bem o ambiente é muito contrastante é muito escuro é eu diria até um pouco feio e o carro lavado branco ou minimamente lavado quando lá chegou já estava assim um bocadinho contrasta bem e deu aqui uma fotografia bastante engraçada e pronto era um bocadinho isto que eu queria falar aqui da nossa fotografia automóvel claro que há mais coisas a falar mais dicas mais truques nós podemos fazer outro vídeo mais lá para a frente com isso mas espero que aqui para o primeiro vídeo sobre fotografia automóvel tenham gostado se gostaram façam like façam também um subscribe e se tiverem perguntas obviamente deixem nos comentários tentarei responder sempre que possível e pronto boas fotografias espero ver trabalhos vossos por aí toda a concorrência é boa concorrência para nós também aprendermos e não ficamos a dormir à sombra da bananeira portanto sim acho que é importante haver mais pessoas a fazê-lo e com ideias diferentes e métodos diferentes e pronto mais uma vez obrigado por terem visto o nosso vídeo até à próxima e aí e aí e aí